Olá, gente, pra você que tá assistindo essa aula gravada, né, eu vou aqui só dar uma pinceladinha no conteúdo de história, finalizar o conteúdo, então abre o manual, volume 4, página 52 de história, tá certo? Só pra gente dar uma pincelada aqui e trabalhar, beleza? Bom, eu, pelo que eu entendi, esse capítulo fala de desigualdades e minorias, não é isso? Pelo que eu vi, é feminicídio e tal, né? Pronto, nessa página 52, olha o distanciamento social, não, não, olha a patrulha ali, tá doida? Aí, ó, aí nesse capítulo, tá? Tá falando sobre o mercado de trabalho e a população negra no Brasil, né, a diferença de rendimento. Então, a gente tem aqui um infográfico, na verdade, né, bem complexo, que apresenta pra gente uma série de informações. Vamos decodificar esse infográfico da melhor maneira possível, tá? Deixa eu mostrar aqui, ele já tá aí projetado pra vocês, vocês estão olhando pra ele, vou pegar só uma aqui maior pra mim, pra dar uma olhada. Pronto, inicialmente ele apresenta aqui o mapa do Brasil, certo? Nesse mapa aqui ele apresenta, deixa eu ver, para ganhar, vamos no cantinho que tem assim, para ganhar o mesmo que um homem, para ganhar o mesmo que um homem não negro, é preciso trabalhar. Então, é, negros e não negros, né? Então, a população negra, ela precisa trabalhar mais do que a população não negra, pra poder ter o mesmo rendimento. E quando se fala de mulher, esse tempo ainda é maior. É, é mais ou menos assim, pra cada uma hora que um não negro trabalha, um negro trabalha uma hora e 45 minutos. E no caso das mulheres, pra cada, é, uma mulher negra, não negra, né? Que trabalha uma hora e nove minutos, uma mulher negra precisa trabalhar o 155. Esse dado é um dado muito revelador, porque essa questão do trabalho pode estar relacionada ao fato geográfico também, por exemplo, população não negra, ela costuma morar mais distante do trabalho, a população negra costuma morar mais distante do trabalho, então tem um tempo de deslocamento pra chegar. A questão também da valorização da mão de obra. A população branca costuma ganhar mais pela hora de trabalho da população negra, mas isso não significa que no mesmo lugar, vou dar um exemplo, numa loja, aquela pessoa negra ganha menos do que a pessoa branca. Não é isso, é porque a população branca acaba ocupando cargos, que o rendimento é maior do que os cargos ocupados pela população negra. E isso é um, isso é uma consequência histórica no nosso país, infelizmente, né? A população negra, ela passou pelo processo de escravização e a libertação dessa população negra não foi uma libertação completa. Ela foi libertada, entre aspas, mas ela foi excluída, né? Ela foi excluída ocupando os espaços, os piores espaços da cidade e 130 anos, né? 132 anos já se passaram da libertação dos escravos, mas ainda tem muita coisa pra ser feita pra tentar igualizar, não é que eu posso falar assim? Igualar, né? As oportunidades. A população negra, ela é majoritária nas periferias, ela é majoritária na escola pública, ela é majoritária na população carcerária. E isso é uma questão que precisa ser refletida, tá ligado? Pronto, aqui embaixo, rendimento médio por hora de trabalho. Então, o rendimento médio por hora de trabalho da população negra de 10 em 11 reais gera a população não negra de 19 a 17. Isso já é um reflexo da questão dos cargos que ocupam, né? Isso não é tão difícil da gente ver. Quando se pensa em chefe, a gente sempre tem a ideia de um homem branco, tá? Isso é uma coisa que não é... Isso não é automático, bem isso mesmo, sabe? Eu lembro que eu assistia um programa de televisão e era tipo um desses estudos sociais, tipo, era uma empresa, uma multinacional e tinha quatro pessoas sentadas, dois homens brancos, um homem negro e uma mulher. E perguntava quem é o chefe dessa multinacional e várias pessoas apontavam para os homens brancos. quando, na verdade, o chefe era a mulher. Então, a gente tem dificuldade de entender que mulheres negras, homens negros e principalmente mulheres ocupem grandes cargos de chefia. Exato. E aí a gente tem algumas situações na sociedade que chegam a ser até, teoricamente, inadmissíveis. Por exemplo, uma mulher ser dona ou gerente de uma fábrica de automóveis, tá entendendo? De uma grande oficina, tá? Porque as pessoas realmente, elas constroem no imaginário que somente um homem branco pode ocupar certos cargos. Então, isso é uma questão de reflexo mesmo, sabe? De reflexo da nossa cultura que precisa realmente mudar. E aí, nesse caso do rendimento médio por hora, é a questão mesmo do cargo que ocupa. Aqui embaixo, tem o rendimento por hora em funções que exigem curso superior. E aí, mais uma vez, a população negra precisando ralar mais para poder ter algo maior. A escolaridade também é uma relação bem interessante, porque a população não negra costuma ter um índice de escolaridade mais elevado do que a população negra. Isso se dá pelo que eu falei logo no início. A população não negra tem um índice de escolaridade maior do que a população negra. Isso se dá pelo que eu falei no início de vocês, no início da aula. A população negra é majoritária na escola pública, ela é majoritária nas comunidades periféricas. E isso é uma consequência de um processo histórico que ainda precisa se resolver no nosso país. E aí, o que acontece? E eu falo por experiência própria, quando eu entro na Universidade Federal de Pernambuco, porque eu fui lá onde eu fiz o meu curso de formação. Então, eu vejo esse reflexo, eu vejo a população negra sendo minoria. Na faculdade pública, que deveria ser maioria, já que a universidade pública foi feita para atender a escola pública. E aí você tem uma consequência, mais uma, desse processo histórico devastador que o nosso país passou, que ainda precisa de muito para poder diminuir essa questão, assim... Eu acredito que hoje a gente tem conseguido dar voz e espaço para a população negra. A gente tem já bastante coisa, mas tudo isso ainda é um processo que só vai ter resultado daqui a algum... alguns anos aí, algum tempo aí, tá? Deixa eu ver aqui mais informação que esse mapa traz. Bom, outra informação que esse mapa traz é esses dados gerais, onde você consegue perceber que a população não negra é menor do que a população negra. Logo na primeira bolinha aqui de cima, você vê que 56,1% é negro e 43,9% não negro. Então, mesmo sendo maioria, população negra, ela mesmo sendo maioria, ela não ocupa a maioria dos espaços de destaque, tá? Oi, meu querido, bom dia. Então, esse aqui foi mais ou menos as informações que o mapa trouxe. Aqui no finalzinho tem a taxa de desocupação. Então, mais uma vez, e não é só uma questão de homens, de brancos e negros. Você vê também o mapa traz a questão de mulheres e homens. Então, na taxa de desocupação, você vê que a população não negra, feminina, é a que mais sofre com a taxa de desocupação. Desocupação sem moradia. Sem moradia e sem emprego. Não, desculpa, sem emprego, desocupação sem emprego. E aí, eu lembro de ter assistido uma reportagem, alguma coisa assim, falando sobre o cuidado. Quem é que cuida das pessoas? Quem é que cuida da casa? E a gente tem a população feminina sendo a grande responsável pelo cuidado, né? Quando você tem um idoso na família, uma criança na família, uma pessoa com necessidades especiais, sempre quem fica em casa cuidando é a mãe, é a mulher da família. E quando você pensa na mulher branca e na mulher negra, aí você tem uma taxa ainda muito maior de mulheres negras sendo responsáveis pelo cuidado. E o que me chama a atenção nessa reportagem também foi a ocupação da mulher negra de baixa escolaridade. O que uma mulher negra de baixa escolaridade, no que ela trabalha? No cuidado. Onde? Dentro das casas, né? Como empregada doméstica, como babá, como cuidadora de idoso. Então, o cenário para a mulher negra no Brasil, de baixa escolaridade, é um cenário bem assim, sabe? Tipo, meio que você está meio destinado se você não mudar a sua história. E aí eu quero aproveitar o momento para contar uma história para vocês. Eu sempre gosto de trazer coisas para vocês da vida real, né? Minha sogra, uma mulher negra de 65 anos, certo? O nome dela é Conceição, eu falo isso, pode estar gravando, tá? Porque também é um orgulho. A minha sogra, ela cresceu no córrego do Euclides. Fica ali perto da rodinha e tal. E a minha sogra, com 20 anos, ela passou no vestibular para a pedagogia da Católica. Nessa época que ela fazia o vestibular, o vestibular era assim. Federal, UPE, Católica e Rural. Você fazia uma prova para concorrer a suas quatro universidades. Se você passasse na Católica, o Estado pagava para você estudar lá. Você ganhava a bolsa. E a minha sogra passou, ela queria fazer pedagogia na Federal. Na zona dela não foi suficiente, mas foi suficiente para ela ganhar a bolsa para fazer pedagogia na Católica Integral. E ela era uma mulher que já trabalhava, era uma mulher negra, né? Que já trabalhava, ela já era técnica em enfermagem, trabalhava na área de parteira. Ela era parteira. E ela foi fazer faculdade. Quando chegou lá, ela era a única negra da sala, certo? Ela era a única mulher negra, tinha ainda um rapaz, um homem negro. Mas no curso de pedagogia, normalmente tem poucos homens mesmo. A sala é majoritariamente feminina. Tanto é que esse rapaz, ele não concluiu o curso, ele mudou de curso. E ela conta que por várias vezes, ao chegar na faculdade, ela foi confundida com a tia da limpeza. Deu para entender a questão? Tipo, ela chegava lá, ela passava o dia todo trabalhando no hospital. Ela trabalhava de branco, ela trabalhava no hospital, certo? Ela chegava na faculdade e ia para o banheiro para tratar de camisa. Mas ela usava calça branca. E a blusa branca para o hospital que ela trabalhava. Então, várias vezes, quando ela entrava na faculdade, ela dizia, ei, vem cá, tá suja ali. Ela dizia, eu não sou a tia da limpeza não, sou aluna. Deu para entender o que eu estou querendo falar para vocês? E ela se formou, né? Ela se formou, ela foi uma das melhores alunas do curso dela. Ela trabalhou como professora durante 10 anos, passou no concurso e saiu da sala de aula. Mas é uma reflexão, tá ligado? É uma reflexão acerca do papel da mulher negra na sociedade. Será que essa mulher negra só pode ser a tia da limpeza? Não desmerecendo nenhuma tia da limpeza. Porque é uma função... Pois é. Não desmerecendo nenhuma tia da limpeza é uma função extremamente importante que deveria ser bem mais... Até porque é um trabalho como qualquer outro, né, Samanta? Exato. E, assim, é um trabalho como qualquer outro, importante como qualquer outro, precisa ser valorizado e respeitado como qualquer outro. Por exemplo, numa escola como essa, sem alguém para cuidar, como ficaria, né? A gente realmente precisa valorizar. Mas aí vem a questão... Por isso que quando eu chego na sala, eu falava logo com o Joel, minha... Isso. E você, pronto, o exemplo, né? O Joel é uma pessoa maravilhosa, extraordinária. E só está aqui para colaborar, só está para ajudar, né? E aí é só uma reflexão acerca do papel da ocupação, tá ligado? Só para a gente refletir. Uma mulher negra de 20 anos, dentro de uma universidade católica de Pernambuco, uma universidade grande, particular. Que papel ela ocupa, tá ligado? Qual papel que ela ocupa no imaginário das pessoas? Fica aí uma reflexão. E eu já contei para vocês aqui, achando uma amiga minha, chamada Cíntia, que mora num supercondomínio na Rua da Aurora. Uma mulher negra que mora num supercondomínio na Rua da Aurora. E que, no dia dos móveis planejados chegarem, quando ela abriu a porta, perguntaram cadê sua patroa? Quando, na verdade, ela era a dona da casa. Então, mais uma vez... Quando a pessoa está no chão, por exemplo, só escolhendo a... Aí o cara vai lá e fala alguma coisa. Né? E eu quero fazer uma reflexão acerca do tempo dessas duas mulheres. Duas mulheres negras que têm 45 anos de diferença entre uma para a outra, 45 anos, 35 anos de diferença entre uma e outra, que sofreram e que sofrem a mesma consequência do imaginário brasileiro. Tá entendendo? Então, minha amiga Cíntia, engenheira, concursada, que mora num superapartamento na Rua da Aurora, um apartamento caríssimo, ao receber os móveis que ela comprou, que ela planejou, quando ela abre a porta, alguém pergunta cadê sua patroa? Ela é a senadora da casa, tá entendendo? É uma reflexão que a gente precisa fazer. É um espaço de mais de 30 anos e esses mais de 30 anos não foram suficientes para a gente olhar para as pessoas e olhar assim, somente vê-las. Não tentar interpretar quem ela é ou o que ela faz, tá? Então, fica aí a reflexão, eu não pude deixar de falar sobre isso. E eu ia te falar uma coisa aqui, né? É importante, vocês, e eu falo para vocês três, hoje, que estão aqui na sala, vocês que estão em casa, vocês, negras e negros, o papel que vocês têm. Não, aí eu vou falar muito para vocês, é uma questão direcionada. O papel de vocês na sociedade, enquanto homens e mulheres negras. É, sim. Tu não se sente negro, não? Tu não acha que é negro, não? Não, mas assim, eu entendo ele como negro, né? Aí, é importante vocês entenderem, vocês, meninos e meninas negras, que vão ocupar espaços de destaque, como vocês devem reagir nesse cenário. E aí, eu falo agora para os outros, meninas e meninos não negros, né? Meninas e meninos não negros, também como vocês vão reagir. Tá entendendo? É importante que a gente mude essa ótica, tá ligado, galera? A minha geração, ela já conseguiu quebrar alguns paradigmas, mas ainda precisa ser quebrado os outros paradigmas. E essa geração de vocês vai para fazer isso. Então, eu realmente espero que a geração de vocês, quando ocupem espaços, venham ocupar espaços. Bom dia, Pablo. Bom dia, Álvaro. Venham ocupar espaços de direito, e de respeito. E aí, fica a reflexão. Eu não sei, e acho que nem vocês sabem quais são os espaços que vocês vão ocupar daqui a 10, 15 anos, mas fica a reflexão. Ao encontrar uma pessoa, não vá interpretando nada, não. porque... Porque, assim, as coisas são muito para além, tá entendendo? Para além do nosso imaginário. A gente tem que quebrar, primeiro a gente tem que quebrar esse imaginário rotulador que a gente tem na nossa cabeça, né? Que ainda é muito produto dessa sociedade, mas a gente precisa começar a ver as pessoas, a enxergar as pessoas de um modo diferente, né? Então, foi bem pertinente a questão aqui desse mapa. Alguém tem alguma contribuição? Alguém tem? É o quanto se ganhou no espaço de 2014 a 2019. O quanto aumentou? O quanto aumentou? Aí, a população ocupada população ocupada com o ensino superior. Então, a gente está vendo uma evolução, né? Está havendo um aumento de negros com o ensino superior e está tendo um aumento de negros ocupando, né? Ou menos. É menos 13, né? Então, menos negros ocupando, né? Esse infográfico é bem rico, assim. Muita informação. Aí, ó. Pessoal de casa, alguma contribuição acerca do debate? Nenhuma? Então, vamos para as perguntas, né? Aí, tem umas perguntas aqui que dizem assim. Analise os gráficos relacionando-os ao texto anterior. A que conclusões você chega? E o próprio livro, ele dá uma contribuição nessa resposta. Eu vou ler o que o livro diz e a gente constrói, né? Para não ficar também muito grande, porque a resposta do livro é bem grande. Ele diz assim. As pessoas negras estão mais fadadas ao desemprego, a salários mais baixos e a estagnação nos cargos, mesmo trabalhando mais do que as pessoas brancas. Além do preconceito, pessoas negras possuem menos acesso à educação do que as pessoas brancas. E, embora, formando a maior parte da população, ainda são minorias nas escolas e universidades. Então, essas são as conclusões. Então, a gente pode, essa conclusão, resumindo, a gente pode pensar que a população negra ocupa menos espaço, né? Menos espaço na escola. Ainda há uma valorização da mão de obra, né? Da ocupação. Então, vocês podem aí fazer um resumo legal aí acerca dessa primeira pergunta. Pessoal de casa, alguma contribuição? Tudo ok? Tudo ok? Acho que... O que é a primeira pergunta. O que é a primeira pergunta. Então, tem que fazer um... Vou estar com a sua criação até a sua criação, né? Não vou? O que é a segunda pergunta. O que é a segunda pergunta. O que é a segunda pergunta? Obrigada. Agora, foi muito remanejamento. Foi um remanejamento bem grandão. Tu também, não foi? Na mesma faculdade. Na mesma escola, não é? Jeová! Bora, bora, gente. Bora fazendo, bora. A gente vai ter tempo hoje, porque tem três aulas. Três aulas. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pronto? Pronto? Porque ela sentava tranquilo na hora da casa. Então, ela tinha saído da casa. Aí, pegou... Porque ela não era verdade não. Ele empurrou e disse assim... Não, ninguém chamou para a briga. Oxe, oxe, oxe! Ela se rara uma briga. Ela não era loira, mas... Não era coféu. Eu era coféu! Não, eu estava coféu. Um pirraia pequenininho, branco. Ele é pequeno. Um pirraia branco. Chamou ele para o cacete. E aí, terminamos o primeiro? Vamos lá. Segunda questão. Segunda questão. Com base no que você já estudou sobre o cotidiano da população negra no Brasil, explique as possíveis razões para as distinções apresentadas no gráfico. Aí tem aqui, eu vou dizer a resposta do livro, para a gente poder construir uma legal. Por causa da dificuldade de encontrar emprego, a população negra não tem muitas condições de ter uma educação de qualidade e, na infância, está mais propensa a abandonar a escola para ajudar os pais. Em relação à moradia, a população negra presente nas periferias, locais, quando a nossa educação é mais complicada. Então, essa é a resposta, mas a gente pode construir com base nisso. Então, a gente pode entender que a população negra, historicamente, ocupa os lugares mais difíceis, né? Pelo que eu conheço a história, porque eu conheço a história que eu conheço a história que eu conheço, né? Porque eu conheço a história que eu conheço a história que eu conheço, né? No Brasil, eles têm um preço de valorização, tanto no mercado de trabalho, quanto também socialmente. Exato. E aí, vocês podem construir em cima disso, tá ligado? Tipo, os locais onde a população negra mais ocupa são locais de difícil, né? De difícil acesso na educação. Por isso que a educação, minha gente, ela é um divisor de águas, tá ligado? A minha sogra foi salvar pela educação. Cíntia, minha amiga que eu falei para vocês, foi salvar pela educação. Ambas fizeram escola pública, mas ambas não se limitaram, sabe? Cíntia, ela vem do interior de Ipojuca. Exato. Só que a gente só não pode entrar na meritocracia, tá ligado? Tipo, a gente não pode, assim, ah, o fulano não quer, por isso que é assim. Às vezes existem fatores que são punks, assim, eu já contei para vocês, né? Crianças que têm dificuldade de alimentação em casa, crianças que não têm família. Então, para elas, assim, a meritocracia não chega, velho, porque não tem como competir, tá ligado? Tem gente que não quer, tem gente que não quer, tem gente que não pode, meio que não tem oportunidade, tá ligado? Agora, é claro que quando você quer, assim, a parada fica, né? A gente tem exemplos de pessoas que vêm de realidades bem difíceis e alcançam, galgo, né? Só que aí tem a questão também, pelo que eu vejo, essas pessoas sempre têm família, pelo menos família. Eu acho que quando existe fragilidade na família, você fica muito atrás mesmo, você fica realmente atrás de todo mundo. É como uma corrida. É como uma corrida, assim... É como se para cada coisa que acontecesse, você desse um passo para trás, tá ligado? Tipo, família separada, pai desempregado, comunidade violenta, você fosse dando um passo para trás, na hora da largada, você já está muito atrás, entendeu? É bem complicado. Pessoal de casa, alguma contribuição? Eita, João, eu não estava olhando, não. Eu estou terminando história, tá? Já conseguiu se localizar aí, né? Oh, vai para o lugar, faz lá, no outro lugar. Não, 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 não. Tá puxado, não, 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 não. Aí, pessoal de casa, alguma contribuição? Pronto. A terceira não vai entrar, porque a terceira é um debate e tal, enfim. E aqui, é outra questão. Idosos no Brasil. Pessoal de casa Posso continuar? Bom, sobre idosos no Brasil Eu confesso que não é um tema que eu domino muito E aí eu quero fazer uma reflexão É que a população ainda no Brasil Esse fato de nós termos uma população idosa No Brasil é meio que recente Tá ligado? Porque assim O Brasil ele chegou Uma expectativa de vida mais elevada Há pouco tempo Então assim, a população idosa Eu acho que de 90 80 pra cá é que começou a ter Uma relevância Não uma relevância, mas um número Uma expressividade, pronto, é essa a palavra Um número mais expressivo De pouco tempo pra cá E aí, por isso que Eu acho que de 90 pra cá As políticas públicas para a população idosa Começou a ser mais Difundida A questão das políticas públicas Para pessoas idosas O termo acessibilidade Começou a ser mais discutido Uma cidade acessível para os idosos Uma cidade onde ele Venha a se Deslocar com mais facilidade Eu lembro que Nos anos 2000 Final de 90 Ano de 2000 Começou essa coisa Das academias da cidade Espalhadas, né E era o público inicial Era pra idosos Pra eles terem Um lugar pra ir Se exercitar Aí claro que Popularizou E hoje é aqui Todos os públicos Mas Pensar numa política pública Pra população idosa É uma coisa recente Pro Brasil Até porque o Brasil Nunca teve Na pirâmide etária do Brasil A população idosa Sempre foi muito pouquinho Com o tempo Essa pirâmide Ela passa a se alargar Na sua ponta Tendo uma expressividade Isso E o livro Ele traz isso Vamos ver Ele diz isso Aqui Tá chegando gente Pra quem tá chegando agora Tô dando aula de história Viu Eu já estou Na página 53 De história A gente tá falando Dessa partezinha aqui Idosos no Brasil Tá bom E aí ó Então vamos lá Ó O Brasil Ele tinha A população A expectativa De vida do brasileiro Passou de 45,4 anos Em 1940 Para 75,4 Em 2015 Então note Que nesse período De tempo De 1940 Pra 2015 A gente teve Uma mudança drástica Na expectativa de vida Saindo de 45 Pra 75 Então é um valor Relevante E foi o que eu falei Pra vocês Há pouco tempo A população Idosa no Brasil Ela passa a ser Mais expressiva De 20 a 30 anos E devido a essa Expressividade Começa-se então A se pensar Em Políticas públicas Para os idosos Hoje A gente tem O estatuto do idoso A gente tem O hospital do idoso Não sei se já foi inaugurado Se vai inaugurar ainda Então isso é o que? Isso é Essa população Ganhando visibilidade E conquistando direitos Tá? E aí deixa eu ver Estima-se que o Brasil Venha a ter Mais de 13% Dessa população Composta por idosos Então a gente Tá entrando Num ritmo De desenvolvimento Populacional Muito semelhante Ao da Europa Alguns países Da Europa Não todos, né? Mas assim A população idosa Ela é um reflexo Um reflexo do que? De melhores condições De atendimento médico Mais acesso à saúde Mais acesso à informação Que informação? As informações De higiene pessoal De remédio De tratamento E isso faz com que a população Ela fique mais longíqua Ela tenha mais tempo Ela dure mais tempo Outros fatores Deixa eu ver Olha, uma das causas Da longevidade É a questão da saúde Recursos médicos Alimentação Prática monitorada De esportes Então tudo isso Faz com que A população Ela tenha uma vida Mais longíqua Ela consiga chegar A uma idade mais Avançada Outros fatores Também Que podem estar ajudando A esse processo É a questão Da urbanização adequada É a elevação dos níveis De higiene pessoal E do ambiente Acesso a vacinas Medicamentos Medicina diagnóstica Avançada E desenvolvimento De curas Para muitas doenças A partir do momento Que o país Ele melhora Sua qualidade de vida Consequentemente A população Ela vai realmente Chegar a níveis Mais elevados Em termos de idade E aí Vale uma reflexão Agora, né? Os países Mais ricos Do mundo São os países Mais velhos Países que a população Chega a seus 80 90 anos E os países Mais pobres Do mundo São os países Mais jovens Bangladesh Em pleno 2020 Tem uma Longevidade De 50 anos Bangladesh É um país Vizinho da Índia Que é um país Super pobre Tá? Que não Que criança De 5 anos Está trabalhando Porque é um país Que tem Uma fragilidade imensa Na educação pública E mais uma vez A gente vê Do impacto De uma educação pública De qualidade O impacto Que isso faz Na sociedade E a partir daí A gente tem Todo o transtorno Mas vamos falar Do Brasil A população idosa No Brasil Como eu falei Para vocês Ela é Recente Assim Meio recente Tá ligado? Tipo As pessoas morriam Muito cedo Consequentemente Existe um grupo Muito grande De idosos Que está passando Por isso aqui Pela marginalização Muitas famílias Não Como é que eu posso Pensar Meu Deus Como é que eu posso Falar de uma maneira Menos grosseira Muitas famílias Não dão O valor E o respeito Que uma pessoa idosa Deveria receber E aí o livro Ele traz uma questão Que é até Meio assim Bem assim Complicada Que é a questão Do nosso estilo De vida Uma sociedade Capitalista Não reconhece Um idoso Como um agente Relevante Para o acúmulo do capital Não atoa Muitos adultos Ao se aproximar Da idade de 60 anos Sofrem assédio moral Desemprego Exclusão Do mercado de trabalho Apesar de anos De contribuição E de muita capacidade Para continuar Contribuindo Os idosos São ignorados Por muitas empresas O que impacta Na vida financeira E no sustento Dessa passada A população O que nos leva Direto a outro problema A aposentadoria Isso é uma questão Assim que vale Bastante reflexão Eu digo isso Assim Meu pai Antes dele falecer Ele estava Com 54 53 anos E estava desempregado Né? Ele é vigilante Sempre foi vigilante Ele foi vigilante Desde os 22 anos E ele disse Samanta Perdei meu emprego Ninguém vai me contratar mais Eu sou um homem De 53 anos Obeso E o mercado Ele estava já há 10 a 12 anos Na empresa que ele estava Então quando ele foi contratado Ele ainda tinha 40 anos É diferente 40 para 50 e tantos É diferente É um peso E aí ele disse Quer saber Eu vou virar Uber Porque eu não sou Eu não vou ser mais contratado Então isso já é uma reflexão Né? Tipo Até que ponto Uma pessoa de 50 anos 55, 58 Ela deixa de ser útil Para o mercado E é complicado Porque aí A gente precisa Pensar Que Numa empresa Tem algumas áreas Que a experiência Conta mais Né? Pela 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 Então Por exemplo Um idoso De 70 Anos Tem Mas Saúde De 65 Em 65 Anos Vai ter Mais Pela 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 Exato E aí Vem aquele Lance Né? É uma População Que Minha tia Por exemplo Eu tenho uma tia Que é professora Que ela foi demitida De uma escola Faltando 3 anos Para se aposentar E Ela Se virou Tá ligado Assim Ela fez Contribuição Paralela E tal Mas Ela Se ela Continuasse Empregada Ela ia se aposentar Em 3 anos Mas como Ela ainda Estava Enfim Se organizando Ela teve Que esperar Em 5 6 Para poder Se aposentar Como professora É Oi É Imagina o Jorge Dando aula Com ele Ele é Ele gosta Muito de polêmica Esse livro Ó Vamos gente Só tem vocês Fica difícil Né? Aí Tem essa questão Tá certo Aí aqui embaixo Direito preferencial Da pessoa idosa É lei Isso é lei Do estudo do idoso Tá? E aqui ó O estudo do idoso É de 2003 Lembra que eu falei Para vocês Que as políticas públicas Têm de 20 a 30 anos Né? Que é bem recente Aí tem o artigo 3º Veja o artigo 3º É obrigação Da família Da comunidade Da sociedade E do poder público Asegurar ao idoso Com absoluta prioridade A efetivação do direito À vida À saúde À alimentação À educação À cultura Ao esporte Ao lazer Ao trabalho À cidadania À liberdade À dignidade Ao respeito E à convivência Familiar e comunitária Rapaz Direitos essenciais Que são Por demais Né? Deixados de lado Eu Sou uma pessoa Privilegiada Eu tenho uma avó De 85 anos E um avô 74 Eu sou super privilegiada Porque é muito raro Na minha idade Meu avô Meu avô Eu sou 76 Errei 76 Eu sou uma pessoa privilegiada De na minha idade Ainda ter a voz Porque não é comum Infelizmente E a nossa família É uma família Eu vou aqui rasgar Assim Seda Porque a minha família É uma família Que supervaloriza Os meus avós Essa pandemia Para vocês terem noção A gente fez revezamento Né? Para que eles tivessem Todo o atendimento Necessário A gente fez toda Uma mudança Na casa A gente colocou Um chuveiro A gente A gente Eu digo a gente Mas não foi ou não Foi os primos, né? A gente colocou Um chuveiro Na área externa da casa Para quem chegasse Para o máximo banho Antes de entrar Na casa deles A gente compra Álcool gel de 5 litros Tá entendendo? Porque a gente Tem tentado Preservar ao máximo Eles É E Eles são sempre É a nossa prioridade Né? E a minha avó Ela reconhece Isso Porque ela vê Conhece outras idosas Né? Que fala Pô O nome da minha avó É Dione Tá? E ela diz Poxa Dione Tua neta está sempre Na igreja Tua neta está sempre Porque assim A gente leva, né? Até os que não são crentes Deixa ela de carro Vai buscar de carro Tá entendendo? Então tem todo um revezamento Tá? Para atender As necessidades dela E dele Como meu avó É mais jovem Ele é mais durinho Ele não precisa Tanto da gente Mas a minha avó Ela é mais molinha E ela ouve Das amigas Da igreja Dizendo Poxa Eu tenho tantos netos Ninguém Ninguém Me entrar na igreja Às vezes o puta Acaba tarde E ninguém Vem me buscar Ninguém Nem se importa Minha avó É uma pessoa Que ela tem Algumas debilidades Debilitações Eu não sei Eu não sei Eu não sei se essa palavra Não existe Ela é um pouquinho Debilitada Ela não pode Tipo, ela não pode Sair na cidade Para comprar roupa dela Tá ligado? Então ela pede O que ela quer E a gente vai Compre, traz E pergunta se gostou Se não gostou A gente vai Troca Minha avó É uma mulher Muito vaidosa Minha avó É descendente de Índia Ela é Aquele cabelo Bem liso Mas agora Tá branco, né? Ela Só que Então ela sempre Foi muito vaidosa Sempre foi uma mulher Muito bonita E até hoje Ela é muito vaidosa Ela só não tem Não gosta de maquiagem Mas cabelo Sempre arrumado Unha sempre bem feita Sempre bem vestida É Minha avó É bem vaidosa E aí Tudo que ela usa A gente compra Ela não quer? Ela não quer anel? A gente compra anel Ela quer colar? Compre colar Porque assim A gente precisa fazer Com que esse momento dela Seja o melhor possível A gente não sabe, né? Oi? Pois é Meu avô mesmo Meu avô mesmo Ele já é um cara assim Meu avô tem 76 anos Mas ele diz Para todo mundo Que tem 45 Meu avô Acabei abusado Se você chegar assim E perguntar Você tem quantos anos? 45 Né? Você tem quantos anos? Eu vou mostrar uma foto dele Para vocês Ele Esse ano Foi bem engraçado Assim Porque a gente não pode Passar o Natal junto, né? Então foi um Natal assim Um Natal Não Fracionado Tipo Foi um núcleo familiar Num dia No outro Foi outro No outro Foi outro No outro Foi outro Tá entendendo? E E aí Meu avô Ele disse assim Veja que interessante Eles O dinheiro deles É só para eles Assim Tipo É só para comida E remédio E óleo e óleo Porque Às vezes a gente até compra O remédio e tal Mas roupa Eles não compram A gente tem que dar Isso é uma instituição familiar Já Meu avô fez assim Eu quero uma roupa Eu quero uma roupa de Natal Aí eu disse Tá certo Mas eu quero uma roupa Bem jovem, viu? Não vem com essas camisas De listra, não Nem com essa bermuda De bolso feia, não E eu achei Super engraçado Assim A A A fala Tá entendendo? Eles tem um celular em casa A gente comprou um celular Um smartphone Para Não, mas foi um smartphone Foi só para poder Eles terem acesso ao WhatsApp Não O smartphone É para É um da casa Ninguém sai com esse telefone É um telefone da casa Que é para eles gravarem áudio E falar com a gente Não, não Lá é tudo bem assim É de envolvo, é de envolvo Ninguém mexe E aí ele gravou esse áudio Foi icônico Porque ele entrou no grupo da família Ele sabe mexer melhor Minha avó só Ele mexe Dá para minha avó Para minha avó gravar, né? Ele 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 mexe direitinho Aí ele gravou um áudio E fez Olha Eu não quero Essa é a brusa de listra Essa é a bermuda de bolso feia, não E não sei se vocês sabem qual é o pior Ele pegou umas coisas no Google Imagens Assim Tá ligado? E mandou Eu quero uma camisa assim Eu quero a bermuda assim E uma das minhas firmas disse Tá bom Aí a gente combina, né? A gente combina Quem é que vai comprar Quem é que vai comprar o quê Minha prima disse Não, eu vou comprar Minha prima comprou uma camiseta branca Que a barra da camiseta termina assim Tá ligado? Bem bonitinha Uma calça Assim Ele queria uma calça jeans azul Mas a minha prima achou ela muito bonita Tipo mostarda, tá ligado? Aí ele até ficou pensando Se ele vai gostar Será que ele vai gostar? Mas outra tia minha levou a jeans azul Só que ele gostou da mostarda E ele ficou muito bozinho Aí quando a gente tirou foto No dia que minha prima foi Foi o dia dela, né? De comemorar o Natal com eles E aí ele vestiu a roupa Tirou foto Aí ele gravou um áudio Tô aqui esperando minha namorada E a minha avó fula Porque ela odiou o vestido que ela ganhou Tá ligado? Aí o pai de vocês Vocês comparam roupa bonita Pra mim esse vestido feio E aí tipo A gente tenta fazer com que Esse período que eles estão com a gente Seja o melhor possível E eu até não consigo entender Como é que uma pessoa Como a gente vê nos repórteres, né? Os idosinhos assim Sozinhos, passando fome Necessidades Às vezes com doença e tal Eu não sei Como a minha avó Foi uma mãe muito boa Meu avô foi um pai muito bom E aí eu já falei pra vocês No vídeo que eu fiz Da minha família Lá nas gravações O meu avô Ele não era pai da minha mãe Quem assistiu o vídeo Quando eu falei sobre isso Foi de genética O meu avô Ele não é o pai legítimo Da minha mãe Quando meu avô Se casou com a minha avó Minha mãe já era nascida Só que isso É tão irrelevante Que eu só lembro disso Quando eu paro pra explicar Porque no meu dia a dia Ele é meu avô Minha mãe Entende ele como um pai Minha mãe nunca nem Foi procurar saber Que era o pai dela Original de fábrica Tá entendendo? E tipo, isso caiu no esquecimento Não existe E meu pai E meu avô Considera minha mãe como filha Como qualquer outra Não tem distinção nenhuma Então Na hora que a gente anda na rua As pessoas até falam Menina, tu é a cara do teu avô Olha só que mentira Porque não existe Nenhuma semelhança Do ponto de vista fenótipo Mas a questão do amor É tão grande Que deixa isso de lado Então Eu fico feliz com isso E eu realmente espero Que todos vocês Tenham a chance De ter um idoso na família Se não tem hoje Quando vocês tiverem Dêem valor Porque os ensinamentos São muitos Como a minha família É muito cheia de mulher Então a minha avó Tem um papel muito forte Na família De orientar De ensinar De falar Não faça isso Cuidado com aquilo Então eu acho muito pertinente O livro trazer uma discussão Como essa Já que a gente está vendo Uma gradativa Uma gradativa Desvalorização do idoso Principalmente por causa Da sua força de trabalho De fato Um idoso Ele gasta muito Mas isso Não é nada Comparado ao que Ele já investiu Na família antes Deu que eu entendi Não é tipo Minha avó e meu avô Usam colírios Caríssimos Minha avó Teve um problema No olho Que um dos colírios Foi 1.500 reais E assim Porque minha avó Ela teve um problema No olho Que foi confundido Com um tumor A gente chegou a achar Que era câncer Que ela ia perder O globo ocular Isso em 2018 Isso foi um choque Para a família Inteiro Lembra que eu falei Para vocês Que minha avó É muito vaidosa E eu disse Se vovó Perder o olho Ela morre Ela vai entrar No estado depressivo Ela não vai lidar Com isso Mas graças a Deus Outros médicos A gente foi para vários E no final Viu que não era Um tumor Não precisava fazer Essa coisa Era uma Inflamação grave Precisava ser tratada Grave E o colírio Que ela Primeiro Foi 1.500 reais E assim Minha avó não deu Um real Para esse colírio Não saiu Um real O dinheiro dela Quem pagou Esse colírio Foram principalmente As netas E as tias Como a maioria De minhas tias É do lar As tias que trabalham E as netas Como a maioria Trabalha A gente foi lá Juntou e comprou Foi um negócio Assim bem punk Meu avô Fez uma cirurgia Do coração E também precisou Muitos recursos Mas tudo isso Foi pago pela família Hoje eles têm Um plano de saúde Pago pela família A gente paga Todo mês Tem uma contribuição Tem uma pessoa Responsável Que é a minha mãe Ela recolhe o dinheiro E paga o plano Para que eles não passem Por mais sufoco Quanto antes Mas isso foi uma escolha Que a gente fez Em detrimento De tudo que eles Já fizeram antes Porque todo mundo Passou por eles De certa forma Quando minhas tias E minha mãe Foram trabalhar Os netos Ficaram com eles Comendo do feijão Deles Comendo da carne Deles É muito bom Meu avô trabalhava Meu avô ganhava dinheiro Meu avô era pedreiro Aí agora Que ele não pode mais trabalhar Que agora ele está em casa A gente não vai poder fazer nada Não Tem que fazer O cara estava lá Ganhando dinheiro Comprando comida Para todo mundo As filhas E a trabalhar O neto ficava em casa Ele nunca pedia Um quilo de feijão Para ninguém Ele tinha prazer De dizer Não Deixa as meninas aqui Deixa as meninas aqui Minha avó cuidando Ele trabalhando E agora Que eles estão em casa E a gente está fora A gente tem que fazer o mesmo Tem que trabalhar Para dar para eles Próxima página Tabo e sexualidade Eita Deixa eu ver A longevidade também afetou Ah, isso é A sexualidade da pessoa idosa Que interessante Está falando E aí eu quero trazer Algumas informações Hoje A situação no país Não só no país Mas no mundo em geral É a seguinte Homens morrem cedo Mulheres Têm uma longevidade maior Qual o cenário? Mulheres idosas Viúvas E aí Como tratar Da sexualidade Na terceira idade Porque afinal de contas Existe Tá? Existe sexo Na terceira idade Existe desejo Na terceira idade E como é que fica Essa mulher De 60, 65 anos Que perde o marido Entendeu? Então isso tem que ser Uma reflexão Outra coisa A população idosa A população Que é muito resistente Ao uso de preservativos Então hoje O número de infectados Com mais de 60 anos É muito grande Infectados com AIDS Porque nesses outros relacionamentos Eles acabam tendo Práticas sexuais Com outros parceiros E acabam adquirindo O HIV Sem Entender Da necessidade Do preservativo Para vocês terem ideia Rola muito Com o seguinte papo Isso é coisa de jovem Camisinha É coisa de jovem Nosso tempo Não tinha isso não E de fato Quando eles tinham 20 Quando eles tinham 20 anos Não era comum Esse debate Mas agora Eles têm 60 70 E isso é uma realidade Deu para entender? E aí o que acontece? Aqui está dizendo O número de pacientes Com mais de 60 anos Diagnosticado com HIV Em 2007 Era de 168 Em 2018 Esse número Foi três vezes maior Registrando 627 diagnósticos Isso se dá pelo quê? Isso que se sabe Que se sabe Imagina agora E aí a gente tem que Refletir acerca disso Infelizmente Conversar sobre isso Com a população De terceira idade É difícil Eles são muito resistentes Eles são resistentes E são pessoas assim Tanto homem quanto mulher Nessa idade Homem não vai ao médico Fica com menos Desencarnado É Mas é Por isso que a população Masculina Acaba Morrendo mais cedo Do que a população feminina Porque a saúde da mulher Ela é preventiva A irmã diz isso Vou fazer minha prevenção Né? É preventiva Então todo ano Ela faz a preventiva A prevenção Por isso que quando descobre Tumores e doenças É muito no estado inicial Que consegue Reverter Mas no caso Da população masculina Principalmente idosa É muita resistência Em ir ao médico É muita resistência Em aderir A tratamentos E aí quando descobre Uma doença dessa Como a AIDS Por exemplo Já está bem avançado E aí a família Tem um papel Muito importante E aí E na cara de palma Não, rapaz Não quero falar Não, não Dormir Com certeza Aí o que acontece Hoje Não tem aquele negócio Do PSF Programa de saúde familiar E as agentes O PSF hoje Tem um papel fundamental Na instrução Instrução Porque às vezes O santo de casa não faz milagres Né? Todo mundo lá falando O velho escuta Aí vem a PSF E diz Não pode E aí escuta mais Eu digo isso Porque a minha tia É agente de saúde E ela fez um curso Inclusive Ela falou muito Desse curso Ela ficou bem empolgada Que era justamente Tratar de sexualidade Com a terceira idade Porque no PSF Que ela trabalhava O número de pessoas Doentes Com DSTs E STs Então essa ideia Era muito grande Nesse sentido Né? Então a minha tia Recebeu um treinamento Ela recebeu um treinamento Para poder abordar Esse assunto Porque o número De idosos Que estava chegando Com gonorréia Sífilis HIV Foram poucos Mas gonorréia Sífilis E outras STs Estavam muito grandes E quem é que vem? É a mulher Que vem E aí às vezes A gente fala Com a mulher A gente consegue Alcançar a mulher Mas o parceiro dela Aquele velho Lá Sessentão Setentão Muito resistente Então a minha tia Ela passou por um treinamento Para trabalhar Esse assunto Com essa população E aí é muito massa Porque aí você vê Lembra que eu falei As políticas públicas Para pessoas idosas Sendo uma coisa Bem recente Né? Então esse é um aspecto Deixa eu ver Precisa-se considerar Que muitos idosos Hoje com HIV Se contaminam Ainda jovens E o acesso Aos recursos médicos Possibilitou-lhes Qualidade de vida Mas há também Casos de pessoas Que estão contraindo O vírus Por não se prevenir Entretanto As comorbidades Típicas da idade Dificultam o tratamento Contra o vírus Aumentando a vulnerabilidade Desse grupo social Entre os problemas Gerados Pelo tabu É que muitos idosos Ao chegarem ao hospital Não são encaminhados Para exames De HIV E DSTs O que dificulta O diagnóstico Do tratamento Ninguém imagina Né? Ver o velhinho assim Chegando a velhinha Bonitinha, né? Aí tem Eu acho que isso Que o livro está falando Eu acho que já não é mais Uma realidade Porque até O exame de HIV Ele é padrão Para todo mundo Pelo menos aqui No estado de Pernambuco Qualquer consulta Qualquer revisão médica Para quem tem mais de 18 anos O exame de HIV Ele vem Está prescrito Sabe? Tipo, 18 anos Passados 18 anos A turma já coloca Porque isso é uma necessidade Saber se a pessoa tem Porque tudo muda Se você tem HIV Soropositivo Todo tratamento Tem que ser adaptado Àquela realidade Tá entendendo? E tem que saber também Em que nível está, né? Eu não sei se vocês sabem Mas existem as pessoas Que têm Que é soropositivo Mas o vírus não se manifesta Ele está ali Só está ali A carga vírus é bem pequena Praticamente Ela não tem Mas ela tem E aí o tratamento é um E tem aquela pessoa Que já tem a manifestação do vírus Que é o tratamento É outro Então tem que até entender Não dá para tirar Ele não sai Fica ali Só que ele não conseguiu Ele não conseguiu Quebrar a barreira imunológica Entendeu? Aí sim Se a pessoa tiver Se a pessoa tiver um Se a pessoa tiver um Se ela baixar O vírus se manifesta com força Idosos no mundo digital É um show a par Dois times aí Para ficar a dica Alto de resistência E Torre das Donzelas Eu não conheço Nenhum dos dois Vocês conhecem algum deles? O Alto da resistência É um documentário Que aborda a violência policial E os homicídios de civis Causado pela Polícia Militar Do Rio de Janeiro 2018 é um filme novo Eu também acho E aqui Torre das Donzelas Também Brasileiro 2019 O documentário Apisos de Histórias Reais De Mulheres E Apisonadas De Lentadoras Militárias Na Zé Ligórdia E relato De suas experiências De como o machismo E a violência de gênero Estavam presentes No dia a dia Da penitenciária feminina Conhecida como Torre das Donzelas Rapaz Bateu a curiosidade Boas indicações De dois filmes E dois documentários Nacionais Exploração sexual E trabalho infantil Cara Olha Esse assunto Não vai dar tempo Tem o chifre agora Que é oito Nove 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 e quinze Vai ter dez e pouco Olha Eu só quero chamar a atenção Para um aspecto Dessa exploração sexual E trabalho infantil Que infelizmente O norte e o nordeste Tem os maiores índices De exploração sexual infantil Com destaque para o norte É um absurdo Aí já mexe muito comigo Porque Eu fico realmente Enojada Em saber que homens adultos Né Recebe uma criança Tá entendendo? Eu vi um documentário Um documentário não Uma reportagem Passou até a Luciana Hulking Nojo Nojo Com certeza Nojo E isso Isso Minha gente Precisa Olha Isso é uma coisa Muito séria Porque Além disso ser Um crime É estupidamente Constrangedor É podre né É podre É bem podre Deixa eu trazer aqui Algumas informações Para vocês Luciano Hulking Num dos programas dele Eu até assisti pela internet Eu nem assisto O programa em si Mas eu gostei muito Do tema Porque falou sobre A exploração sexual De mulher e crianças Nas regiões ribeirinhas Ali Da região norte E assim Minha gente Sabe a coisa De cinema Tipo Da família Vender a criança Tipo Rolava isso Tá ligado Tipo A família Vendia a menina Para o aliciador Tá ligado Tá ligado Tá ligado Vendia A mãe Da prova E agora A mãe Sabe Que a filha Dessa Para o padrão Misericórdia. Isso é tão errado em tantos contextos, está tudo tão errado nessa história que ele chega a dar nojo, tá ligado? Agora, onde é que a sua mãe estava, né, velho? Eu acho que sim, tá ligado? Tipo assim, três filhas com pai e sem aquele... Porque assim, você pode até deixar, porque pai, né, você confia. Mas você tem que ficar ali por perto, né, velho? Aí... Que estou vendo o aluno daqui, né, existem sinais que uma criança emite, tá ligado? Uma criança que sofre qualquer tipo de abuso, seja sexual, violência psicológica, ela emite sinais. Exato. Esses abusos assim, dá para rolar sinais. Eu, eu... Ao longo da minha história como professora... Nesse aspecto, eu só tenho um caso, né? Eu percebi... Uma coisa estranha no ar, um menino, e falei com a diretora. Eu disse, rapaz, vai ver, vai averiguar, porque não é normal esse comportamento. E a diretora acionou o conselho tutelar para fazer uma investigação e tal. Como já era um menino grande, acho que ele tinha 13 anos. Depois de... Não precisou nem de acochar muito, depois de um aperto, assim... Claro, né? Com equipe psicóloga, assistentes sociais. Isso não foi feito na escola, isso foi feito, né, assim... Nos órgãos responsáveis. Ele admitiu que sofria abuso sexual do tio. Tá ligado? A mãe ia trabalhar e deixava ele com o tio. Meu irmão, né, velho? Meu irmão. Meu irmão, né? Ó, Saulo, eu vou ali trabalhar e vou deixar meu filho contigo. Que é meu irmão, né? Isso... Tá vendo? É complicado. Foi de Camarajibi daqui, foi? Não, não, não. Foi de Camarajibi daqui, foi? O que é isso? Bom, e se você falar? Ai, não sei o que é ele. Isso foi o que é ele. Tá, porque é verdade. Agora que é isso aí. Aí ele vai só o outro. Muito complicado. É... Eu disse, eu faço o que é que eu vou dar um pouquinho de bagunça. Ele vai me dar tudo. Bom, só para finalizar... Não... Obrigada. Só para finalizar, eu estou aqui bem no finalzinho do texto, que diz assim... Outro grave, outro problema grave é a exploração sexual. Segundo pesquisa recebida pelo Instituto Liberta, em 2009, a exploração sexual infantil é um tema tabu e que nos torna o segundo país do mundo com os maiores índices de exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse é um dado muito relevante, não é? Segundo do mundo. Seria nem para quem a gente perde, eu não sei. A exploração do trabalho sexual realizado por crianças e adolescentes afeta principalmente meninas menores de 15 anos. É considerado crime o estupro de vulnerável, isso é, qualquer relação com menino e menina até 14 anos, concedida ou não concedida. Outro crime é a exploração sexual de crianças e adolescentes, que ocorre quando um menino ou um menino de 14 a 18 anos faz sexo consentido mediante qualquer troca mercantil. O turismo sexual é uma das modalidades de exploração sexual, mas não a única. O ECA, Instituto Pertorso e Adolescente, não impede que menores de 18 anos trabalhem, mas exige que o trabalho seja atrelado ao aprendizado de uma profissão para maiores de 14 anos. No Brasil, quase 80% das vítimas de trabalho infantil têm mais de 14 anos e poderiam ser aprendizes. O trabalho realizado por maiores de 14 não pode, de forma alguma, colocar em risco sua saúde física e emocional. Deve também possibilitar a frequência assídua à escola. Mesmo na condição de aprendiz, o empregador deve seguir as leis trabalhistas, assegurando aos adolescentes aprendizes salário, férias e carga horária reduzida. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês sobre trabalho, já que vocês provavelmente vão começar uma vida totalmente diferente no que vem. Só pode trabalhar aqui no Brasil a partir de 14 anos, certo? E, tendo mais de 14 anos, você pode trabalhar na condição de aprendiz. O que é a condição de aprendiz? O seu trabalho não pode atrapalhar a escola, não pode, no caso de quem tem 14 e 15, não pode exceder 4 ou 5 horas diárias. Quem tem 16, 17, 18, pode trabalhar até 6 horas, só até 6 horas. O trabalho precisa garantir férias, décimo. É, é lei, é a lei do estagiário no Brasil. Quando eu fui estagiária, a lei do estágio não garante isso, não. Tanto é que o meu estágio foi voluntário. Eu trabalhei seis meses numa empresa, voluntária, ou seja, sem receber salário. O que eu recebia? O que era obrigatório? Porque eu era obrigatório pelo IEF. Era o seguro de saúde e o transporte, que era obrigatório. Só que depois, porque eu fiz meu estágio em 2008, 2009, depois teve a lei do estágio, que proibiu essa modalidade. Por que o que acontecia? As empresas contratavam muitos estagiários, minha gente. Era uma mão de obra muito barata, que tu está entendendo? E, às vezes, vou dar um exemplo. Era um técnico, é eletrônico, o teu curso é jogos digitais, essa coisa, né? Imagina que eu sou uma empresa que te contrata. Tu é técnico em informática, jogos digitais, eletrônica. Só que, antigamente, tu não precisava ganhar décimo, nem férias, nem... Porque hoje parece que tem que ser, no mínimo, meio salário mínimo. Eu fazia um rolo contigo, pagava 200 conto por mês, e tu ia servir café, arrumar papel. E aí? E o aprendizado? Qual a garantia que a minha empresa está facilitando o teu aprendizado na tua área? Tu está entendendo? Então, o que acontece? Teve que se fazer a lei do estagiário, e hoje, as empresas têm que seguir essa lei. Então, quando vocês forem estagiar, vocês que estão indo para as escolas técnicas, provavelmente, no terceiro ano, vai rolar alguma coisa aí para vocês estagiarem, para poder concluir o curso. Isso. Fiquem atentos. Provavelmente, vocês vão ter uma orientação profissional. Deve ter aulas de orientação profissional na escola. Fiquem atentos. E quem não está na escola técnica, é que tem que ficar atento mesmo, porque vocês facilmente vão entrar no mercado de trabalho. Porque quem está na escola técnica, está trabalhando integral, né? Está estudando integral. Mas quem não está, acaba tendo mais possibilidade de arrumar um trabalho, alguma coisa. Então, tem que ter cuidado para não ser levado. E outra, estágio, assina carteira, viu, minha gente? Estágio, assina carteira. E isso é fundamental para vocês, para acumular tempo de serviço, tá certo? Então, cuidado, contribuindo com os estágios e fiquem atentos aos direitos. Pode falar, João. Contribui também com INSS, Samanta, ou é só tempo de trabalho? Eu não sei, João. Eu não sei se contribui, porque o tempo de trabalho eu não sabia já, não sabia se contribuiu com INSS lá. O valorzinho. O valorzinho. Mas a pessoa pode continuar, pode começar a contribuir por conta própria? Pode, pode sim. Você pode fazer, inclusive, a apostadoria privada. A taxa econômica tem vários planos, de aposentadoria privada. Tem até de 30 reais, que você paga todo mês, aí tem um tempo que você, ao chegar em tal idade, você passa a receber um salário mínimo de aposentadoria. É uma previdência privada, né? Se você for aumentando a contribuição de 30 para 50, de 50 para 70, aí vai aumentando o salário no final. Ah, tá bom. Pronto, olha, Yasmin fez um comentário aqui sobre aquela parte que a gente estava falando, dos idosos. Ela contou que o avô dela passou mais de 10 anos sem fazer exames e quando foi descobrir estava com câncer de próstata. Entendeu? E aí, o que acontece? Essa falta do exame preventivo acaba provocando esse tipo de situação. Melhor acho que o seu avô também, Yasmin. Aí, aqui, ó, para finalizar, vamos agora para essa parte aqui do Rede de Palavras, página 56. Vê só, do jeito que está aqui, vocês que estão em casa, do jeito que está aqui, dá para ver? Dá. Eu vou aumentar mais um pouquinho. Ficou melhor agora? Eu vou pedindo para o pessoal aqui fazer por coluna, tá, gente? Deixa eu pegar aqui o de Edson aqui para eu poder ter uma noção completa da rede de palavras. Pronto, aqui. Brasil contemporâneo. Começamos com distribuição de terra. No primeiro coluna social. É, logo no comecinho, a primeira coluna, assim, ó. Bem embaixo do Brasil. Distribuição de terra. Aí tem cooperativas familiares, sociedades quilombolas, sociedades indígenas que lutam pela demarcação de suas terras. E foram parte da luta do MST. M de Maria S de Samanta T de trabalho. T de trabalho. M de Maria S de Samanta T de trabalho. É, demarcação de suas terras. Aí tem enfrenta problemas sociais como a desigualdade de gênero, que é o machismo, que gera violência contra as mulheres como e o feminicídio. Entendi a história. Feminicídio. Machismo. Sim, com feminicídios. Feminicídios. Estupro. Violência doméstica. Não é. Problemas sociais como o racismo, que causa a marginalização, o genocídio da população negra que atua no movimento negro. Estou dando para acompanhar, né? Do lado de movimento negro bem, combatida pela lei Maria da Penha. Escreta a borracha que estava aqui. Que engenharia é aquela, menino? lei Maria da Penha. Aí a gente vai aqui. Depois do movimento negro tem assim, que luta contra o racismo. por direitos humanos. Aí, lá do outro lado. Tem assim, problemas sociais como a marginalização dos idosos que é excluído do mercado do mercado do trabalho. Do lado do mercado do trabalho tem como a exploração infantil. Aí, fechou. aí, aqui. Pessoal de casa pegou? Disseram? Aí, aqui, ó. Primeira questão, vocês disseram que estava sem resposta, né? Vou logo para a pergunta, tá? A questão indígena contemporânea no Brasil evidencia a relação dos usos socioculturais da terra com os atuais problemas socioambientais caracterizados pelas tensões entre letra A extensão territorial do agronegócio em relação às regiões centro-oeste e norte e as leis de proteção indígena e ambiental. Então, primeiro, a resposta correta é a letra A. Está marcada aí, já, Edson? Primeiro, letra A. A. Segundo. O segundo já foi respondido? Segundo. O Brasil. Mas, Heloísa disse que ele já deu essa resposta, já. O Brasil não é um país mais do mundo. Sim, não. O Brasil é um país... Claro, ele deu ontem, a maioria das pessoas não foi, porque ele ficou no livro. Olha, Heloísa disse que ele deu ontem, então que muita gente faltou ontem. Ele terminou o livro todo ontem. Então, vê só Eu vou deixar aqui A resposta é do segundo Terceiro, quarto, quinto e sexto Eloísa, dá um print E coloca no grupo aí, depois vocês pegam É bem grande Deixa o quarto Ah, não, deixa eu ir aqui do terceiro Eu acho que já está no grupo desde ontem Porém, a gente já está O print da resposta Está no grupo desde ontem Terceira questão A demarcação de terras É fato recente Nas práticas governamentais brasileiras Um dos principais objetivos dessa política Pública é viabilizar a promoção de Letra B, reparação de grupos excluídos Então, terceiro, letra B Já fez o terceiro? Quarto Quarto É Enem, Maria da Penha Aí tem assim A letra da canção A letra da canção foi referência a uma iniciativa Destinada a combater o tipo de desrespeito Desrespeito e exclusão social Associado principalmente a letra C Relações de gênero socialmente construídas ao longo da história Quinta questão A alteração legal no Brasil contemporâneo descrita no texto é resultado do processo de letra B Mobilização do movimento negro O quarto é a letra C Pronto Aí acabou O texto é aberto Aí o pessoal Já postou print pra vocês no grupo Depois vocês pegam lá Ok, pessoal de casa Ele fez 50 e 51 Deixa eu dar uma olhada aqui Olha, eu vou colocar a 50 e a 51 aqui E tu tira print, Vici Olha, olha o distanciamento social, viu, gente Yasmin A primeira questão é pessoal Aí essa aqui, ó Tira a print aí Tirou? Tirou aqui? Pronto Agora essa aqui Pronto Beleza? Tem alguém com alguma dúvida? Aproveita Aproveita, pessoal da sala Dá uma olhadinha no livro da história Vê se ficou alguma coisa pendente de vocês O meu não tem O meu não tem Não tá feito? Não tá feito? E eu sei, ninguém Abaixa o tempo Esse aqui eu tenho que ir pra cá Pra mim Eu já tinha pra mim Pessoal Deixa eu ver Olha, falta Deixa eu falar Tá certo?